Estamos no ar, o melhor futebol do mundo é aqui no show do esporte Vamos lá Luiz Gustavo, capitão do bairro de Munique Vamos lá Carlos Eugênio, vai cruzar Robert pega mal Maganha é o lateral O Gustavo está sozinho dentro da área Alguém marca ele A bola saiu Gente, a gente está olhando muito para a bola Vamos olhar os caras passando Vamos cruzar Marcos Henrique afasta O Luiz Gustavo está desesperado Luiz Gustavo não acredita no que está vendo Ele não acredita Marcos Henrique, Renato Machado Messi Ganha do Luiz Gustavo Sérgio Orídio, ele que é o chapelém português Fernandão fez o primeiro gol do Barcelona Fernandão está aqui no banco Vendo o jogo Marcos Henrique fez o segundo do Barcelona Show do esporte Melhor show é aqui Mário Oh meu Deus Ele tribulou todo mundo E se enrolou todo A jogada dele foi uma jogada bizarra A bola é do time do bairro de Munique Vamos lá meus amigos Só um, só um Marcos Henrique Meu Deus Sérgio Chapelein Tadeu Schmidt Marcos Henrique tentou ganhar Sérgio ganhou do Luiz Gustavo Anidio Chapelein ganhou do Português ganhou do Tadeu Schmidt Vamos meus amigos O jogo continua Vamos lá, vamos lá, vamos lá Meu Deus Foi Não deu certo Vai bater para o gol Garrido chutou o goleiro Solta 5 mil e dois tempos Acabou no primeiro tempo Acabou Agora sim fechou Vindo o primeiro tempo Tem o Tadeu Schmidt Ele que fez o gol Daí o Lionel Messi passando aí O Messi mandando sinal de positivo Vamos tentar rolar com o Marcos Henrique O Marcos Henrique Arrepiado, parabéns no gol Manda um recado para a galera Marcos Um beijo para a galera Marcos Henrique Mandando uma saudação para a torcida Tá foda Tá aí o Ricardo O que está acontecendo o Ricardo? Tá difícil hoje? O time está abrindo ali atrás A gente está jogando tão bem Saiu bem jogando O pessoal resolveu desmarcar Largar a marcação Tomou um gol de baba De bobeira Mas no segundo tempo Agora vai para corrigir né? Tá certo Tá, acho que está em a instituição Do professor lá no descanso Tranquilo Boa sorte Ricardo Boa sorte querido Vamos fazer o break Daqui a pouco voltamos Com o show de artistas Voltamos já Tá aí o Capitão Gancho Fabiano Tá gravado Vamos para o break Voltamos já